Bom, no início do jornal nós estávamos falando aí que hoje é dia 14 de novembro, dia mundial do diabetes, né, no ranking dos países com maiores incidências. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, né. Os diabetes é uma doença silenciosa e muitos pacientes demoram a ser diagnosticados. Por isso, que é que muitas vezes, né, continuam consumindo alimentos que complicam ainda mais a saúde deles. A gente vai ao vivo agora com a Tati Simon, que está do lado, inclusive, de uma nutricionista. Bom dia, Tati. É possível prevenir aí a diabetes? Bom dia mais uma vez pra vocês, Rael. Pois é, hoje, 14 de novembro, é o dia mundial de combate ao diabetes. E, respondendo sua pergunta, se é possível prevenir o diabetes, quem vai dar a resposta é a nossa convidada, a nossa entrevistada pra essa pauta, a doutora Melissa Siqueto, nutricionista funcional. Melissa, obrigada por falar conosco e eu já começo com essa pergunta. É possível prevenir sim ou não? Nós temos a diabetes tipo 1, né, e a diabetes tipo 2. No caso da diabetes tipo 1, que é uma diabetes de fundo autoimune, infelizmente, a gente não tem como prevenir e muito menos ter cura dela, né. Alguns gatilhos, claro, às vezes a pessoa já tem o gene, já tem a questão, a predisposição pra diabetes, mas o gatilho vem através de algumas circunstâncias, né, e aí essa diabetes se instala e ela realmente não tem mais cura. Então, no caso da diabetes tipo 1, é uma doença autoimune que não tem como, realmente, às vezes, muitas vezes, se prevenir. Já no caso do tipo 2, vai depender muito da condição em relação que o indivíduo, ele se comporta, né, porque vai desde a qualidade do sono, do padrão alimentar, de atividade física e de uma rotina diária pra estar ficando diabético, né. O que eu gosto muito sempre de falar é que antes da diabetes vem a resistência insulínica. Então, o paciente, quando ele já é resistente insulínico, ele já tem como prevenir a diabetes, porque a partir do momento que ele muda o comportamento alimentar dele e o estilo de vida saindo do sedentarismo e indo pra fazer exercício físico, a gente, sim, consegue prevenir essa diabetes tipo 2. Bom, e falando em alimentação, estilo de vida tem tudo a ver com o que a gente preparou aqui pro pessoal de casa também poder acompanhar. A gente montou uma mesa aqui, né, Israel, que tem pães, bolachas, biscoitos e muitos itens aqui que estão na mesa, né, Melissa, fazem parte da lancheira da criançada, da lancheira infantil, que às vezes muitas mamães colocam achando que é um alimento, de certa forma, até nutritivo, como um suquinho ou até mesmo um biscoitinho de sal, de água e sal, achando que tá fornecendo ali nutrientes pra essa criança, como quando na realidade tá injetando uma bomba de açúcar. É isso mesmo, Mê? Isso. Infelizmente é. Hoje, né, pela correria, a gente acaba não fazendo o suco natural e usando o suco artificial, né, que vem da indústria alimentícia com uma alta carga de açúcar. E o que que é mais importante a gente ressaltar? O açúcar é um alimento que ele atua no nosso cérebro como um opióide. Então, isso vai fazer com que você se vicie nele. E quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer. Então, o que que acontece com as crianças hoje? Você vê crianças com bolachinhas na mão, todinho, esse tipo de alimento, e não querem mais aceitar uma fruta, um legume, porque perde o padrão realmente do sabor do que o alimento natural tem. E aí fica essa predominância do açúcar no fundo, né, de cada alimento que é oferecido para a criança por uma forma ser mais prático. Bom, então vamos ser bem didático e vamos mostrar, né, pro pessoal de casa o que de quantidade de açúcar é ofertado pra cada porção. Você quer começar por qual, Melissa? No caso do achocolatado, né, o que eu falo aqui, o que menos tem é leite, né? Na verdade, ele é totalmente mais quimicamente transformado. Nessa quantidade aqui, ó, uma caixinha dessa tem 23 gramas de açúcar, né? O suco, nessa quantidade aqui de 200 ml, ele tem 18 gramas de açúcar. Esse daqui, ele até tá num tamanho maior, né, que é o leite fermentado. Esse daqui, por exemplo, tem 24 gramas desse tamanho, nessa quantidade de 170 gramas. Mas o menorzinho tem, o mais famoso, tem 14 gramas e meia de açúcar. A bolachinha, todo mundo pensa, né, isso aqui é uma bolacha salgada, que a bolacha salgada não vai ter açúcar. A crocância do alimento vem através da gordura saturada, ruim, e da gordura trans e do açúcar, né, da adição do açúcar. Então, todo mundo acha que tá consumindo um alimento salgado, mas na verdade, tá em quantidade grande. Um pacotinho desse daqui com três, com três bolachinhas, ele tem 100 gramas de açúcar. Então, é muita coisa pra quem tá achando que tá se alimentando de algo salgado, né? E só te interrompendo aí nessa listagem, Melissa, é curioso porque eu fui buscar na prateleira de produtos fitness. Tanto esse salgado, quanto a outra bolachinha de aveia, cacau. O consumidor até fica confuso, né? Sim, fica muito confuso. É uma apelação por essa questão do fit, do light, do diet. Então, o que eu falo assim, a gente precisa saber ler rótulo, né? A partir do momento que você aprende a ler os rótulos, você vai identificar o que você está consumindo. Uma bolachinha dessa que tá como nesse fit, tem até um pouquinho de fibra, porém ela tem 140 gramas de açúcar em 100 gramas. Passa mais açúcar do que quantidade de peso realmente, né? E a famosa bolachinha de maisena, que você vê crianças, bebês, iniciando a sua alimentação e às vezes com esse tipo de alimento. E também riquíssimo, 38 gramas de açúcar pra cada 10 bolachinhas. Então, é um consumo muito grande e isso impacta diretamente na saúde da criança, dos adolescentes, enfim. São os açúcares disfarçados nos alimentos que desde a infância podem promover a obesidade infantil e até mesmo doenças que são preveníveis como diabetes tipo 2. Sim, exatamente. Porque a qualidade e o comportamento alimentar da criança é que vai estar com o passar dos anos trazendo essas patologias que vão impactar talvez pro resto da vida das crianças. Certo, Melissa. Obrigada pelas suas informações e olha, Israel, você começou falando que hoje no Brasil são mais de 16 milhões de adultos convivendo com os vários tipos de diabetes que existem, mas uma projeção é de que até 2030, e não tá tão distante assim, chega a 21 milhões e meio de adultos convivendo com o diabetes. Aqui em Três Lagoas, dados do programa do Hiperdia pelo governo municipal da nossa cidade apontam que são mais de 4.600 moradores inscritos no Hiperdia somente por conta do diabetes. E a gente vê, né, que na rotina alimentar dá sim pra se prevenir. Israel, você tem alguma dúvida daí? Sim, Tati. Eu tenho que aproveitar, né, agradecer aí a presença da nutricionista e fazer a seguinte pergunta. É claro que nem todos os dias vai dar pra pegar embalagem por embalagem pra ler ali o rótulo. Existe algum nível saudável pra consumir esses produtos pra que não possa impactar tanto na saúde da criança? Certo, vou levar sua pergunta pra ela. Melissa, o Israel lá do estúdio perguntou o seguinte. É claro que ler a rotulagem dos alimentos é o dever de casa de todo consumidor e especialmente as mamães ao colocar o produto no carrinho. Mas que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue ler todos esses ingredientes, todos esses rótulos. Existe aí uma quantidade que seria um nível ideal que a gente poderia consumir que ainda tá numa margem de satisfação com relação aos açúcares? Isso é muito individual, né, em relação à individualidade bioquímica. Então o que a gente tem que partir do princípio que nós precisamos ter uma alimentação o mais saudável possível e o mínimo possível de açúcar e o mínimo possível de industrializados, né. Então não dá pra saber o que seria porque a diferença talvez pra mim que impactaria na minha glicemia vai ser diferente da sua. Então realmente a gente tem que saber fazer as melhores escolhas, né, e partir pra tudo que a natureza nos dá. Porque a natureza é perfeita. A qualidade alimentar, vitaminas e minerais vem de acordo com as cores dos alimentos. Então a gente fazer essa escolha sempre é a melhor opção e sempre não abusar, né. E tá sempre atento à questão dos marcadores, dos exames laboratoriais pra gente tá sabendo realmente como anda a nossa saúde. Então com essa desculpa de que na correria e ali na prateleira do supermercado é mais fácil então ir pro setor de hortifruti e selecionar ali uma meia dúzia de fruta? Com certeza, com certeza é sempre a melhor opção. Tá certo, Melissa. Agora sim, respondido. Israel, mais alguma dúvida sua ou de Mari Verdan? Não, não. Obrigado aí pela sua participação. Agradeço também a nutricionista Melissa aí também esclarecendo tudo sobre o tal do açúcar escondido. Tá certo, Israel.